Jogo bom, jogo movimentado, jogo que teve de tudo. Com muita emoção, deu papão. Na Curuzu, nós tivemos Paysandu contra o Coritiba pela 33ª rodada. O time do Paysandu buscando se afastar da zona do rebaixamento e o time do Coritiba tentando manter a esperança do G4 acesa. Então foi um jogo bem movimentado. O Paysandu jogou bem essa partida, teve um certo volume de jogo. Mas logo ali aos 24 minutos, o Lucas Ronier tocou para o Júnior Brumado, camisa 9 do Coxa, que marcou. Tirou do Matheus Nogueira e marcou o gol. Nós vamos ver os gols dessa partida aqui já já nesse mesmo conteúdo. E aí o que parecia, de certa forma, que teria uma certa vantagem, que é jogar em casa. O Paysandu viu ali aos 24 minutos perder essa vantagem já de cara no placar. Teve polêmica nesse mesmo primeiro tempo aí, onde o Paysandu consegue fazer o gol de empate. O Benjamin Borazzi marca o gol após um passe ali. E aí o VAR chama e dá impedimento. Inclusive, na transmissão, no primeiro momento, não marcou-se as linhas. Ficou aquela dúvida. Inclusive, o próprio experiente, Robinho ali no intervalo, citou essa questão de deixar com a pulga atrás da orelha. Essa foi a frase que ele utilizou. E, de fato, foi um pouco confuso mesmo. Foi um impedimento milimétrico, onde contou com o ombro ali do Benjamin Borazzi. Que ultrapassou um pouquinho e foi impedido. Então, o Papão perdeu a oportunidade, nesse impedimento, de ir para o intervalo com o jogo empatado. Então, perde o primeiro tempo por 1x0 para o time do Coritiba. Aí, no segundo tempo, o time continua com ímpeto, volume de jogo na partida. Jogando bem. O time do Paysandu jogou muito bem essa partida. Só que aí, aos 9 minutos, o Matheus Trindade acerta. Dá uma pesada no Matheus Frizo. E aí, o Matheus Trindade é expulso direto. Então, o Paysandu, que já estava difícil, perdendo o jogo, fica mais difícil ainda, na teoria. Perdendo também um jogador. Então, jogando com um jogador a menos, precisaria de um milagre. Então, aos 30 minutos, mais ou menos, pênalti para o Paysandu. E aí, o João Vieira. E aí, eu já vou elogiar o João aqui. O João é um cara que orquestra nesse meio-campo do Paysandu. Joga muita bola, né? O segundo volante aí do time do Paysandu. Ele vai para a cobrança, bate o pênalti e empata a partida. E aí, o papão cresceu. A torcida inflamou. O ter o jogador a menos já não era mais levado em consideração nesse jogo. E aí, no final da partida, né? Uma jogada, um contra-ataque ali do Paysandu. O Juan Ribeiro, pela esquerda, cruza no segundo pau. E aí, o Jean Dias. O Jean Dias, que havia entrado na partida no lugar do Paulinho Boia, foi e marcou o gol no segundo pau. Inclusive, o Jean Dias vem entrando muito bem nas partidas. A torcida, inclusive, parte dela já perde o Jean Dias como titular, tá? Pela forma que ele vem entrando nos jogos. E aí, meus amigos, foi muita emoção, né? O time do Paysandu explodiu a Curuzu ali com muita emoção. O papão venceu esse duelo. E que resultado! Resultado, assim, importantíssimo. Porque faz com que o Paysandu abra, né? Quatro pontos de distância para o Z4. E quem começou, né? Dentro do Z4 ali, era a ponte preta, né? A primeira posição dentro do Z4. A ponte venceu. Então, em caso de derrota ali, o Paysandu se colocaria numa situação complicada. Ficaria ali apenas um ponto do Z4. Porque o Botafogo de Ribeirão, que entrou no Z4 nesse momento, está com 36 pontos. Só que quando o papão vence, vai a 40 pontos. Então, nesse exato momento, o Paysandu está a quatro pontos do Z4. Então, deu aquela respirada, né? O time do Paysandu nessa vitória contra o Coritiba. O time do Coritiba, que esse sim, se complicou, né? Para conquistar acesso. Acredito que o Coritiba já precisa começar a planejar 2025 na Série B para buscar retornar para a Série A. Vamos, então, ver os gols juntos. Olha só o jogo aí, então, do Paysandu contra a Coritiba. Fica comigo até o final, tá, pessoal? Que nós vamos ver as classificações juntos aí. A classificação juntos. E também nós vamos ver um pouquinho como que está o Instagram lá da galera do Paysandu. Olha aí, ó. O Júnior Brumado fez. Depois o João Vieira converteu, né? Ó, um a um. E aí, depois, lá no segundo pau, o Jean Dias entrou com tudo, né? Colocando a bola para dentro do barbante. Olha aí, a Curuzu explodindo. A Curuzu vai virar baile. A Curuzu vai virar baile. E aí, a torcida do Paysandu está feliz da vida, né? O Paysandu, então, vence. O time aí precisava dessa vitória. Vamos dar uma olhada na nossa classificação aí da Série B. Lembrando que faltam cinco rodadas, ou seja, 15 pontos em disputa. O Paysandu recebe agora no dia 26. Recebe não. O Paysandu viaja, né? Até Fortaleza. Vai jogar contra o Ceará lá no Castelão. Confronto dificílio, né? Até porque o Ceará ainda vive, né? A expectativa de G4. O time está ali a duas posições atrás do G4. E o Paysandu, né? Vai até o Castelão, então. Já o time do Coritiba recebe o CRB dentro do Couto Pereira. Então, desses dois times aí, esses são os dois próximos confrontos. A tabela de classificação está da seguinte forma. O Coritiba, com seus 47 pontos, né? Na nona colocação. O time do Coxa, então, acabou que perde um pouquinho dessa possibilidade de acesso. Até porque se vencer, por exemplo, os cinco jogos que faltam, o Coxa chegaria aí a 62 pontos, né? E 62 pontos, eu acredito que não vão ser suficientes para o acesso. E ainda assim, teria que ganhar todos. Então, tem essa dificuldadezinha aí a mais. Acho que vai ser entre 63 e 64 pontos para ser aquela coisa mais certa, tá? E o time do Paysandu, foi o que eu falei aqui, ó. Para vocês, ele venceu. Ele se distanciou do Z4. Foi a 40 pontos. Então, está nesse exato momento a 4 pontos do Z4. Situação, de certa forma, confortável. Pelo menos para continuar, né? O trabalho aí do Márcio Fernandes nessa reta final aí de Série B, tá, pessoal? Então, a situação foi muito importante essa vitória, mas muito mesmo. O time do Papão chega aí a nove vitórias na competição. Três empates. Está aí com 11 derrotas. Outra questão que vale ressalvar aqui para o torcedor do Paysandu, né? O Wesley Garcia continuou sem entrar em campo, tá? Segundo o Márcio Fernandes, algumas coisas precisam ser alinhadas. Eu acredito que deve ser algo relativo ao contrato dele, né? Porque teve aquela questão da renovação. Aí diz que a diretoria tinha sentado no contrato dele. Então, deve ser algo que envolve renovação ou não do Wesley Garcia, tá? E na coletiva, o Márcio acabou explicando a substituição do Nicolas, tá? Ele falou, na coletiva, perguntaram para ele. Ele disse o seguinte, não é fácil para um treinador tirar uma referência como o Nicolas. Ele é um jogador e uma pessoa, é um capitão. Um cara que é referência e exemplo no plantel. Ele está passando por um momento difícil. Você vê o Cano, aí ele usou como exemplo o Cano lá na Série A, que passou cinco meses sem fazer gols. Ao tirar o jogador que quer ficar, mas eu estou aqui para isso. Eu achei que não dava mais. O menino entrou bem, mas isso não significa que o Nicolas é menos importante para o grupo. Tenho certeza que as coisas vão mudar. Uma hora isso vai mudar. O gol não está saindo, mas ele abre espaço. faz os jogadores crescerem. O Juan cresceu muito, porque tem um espelho como ele, como o Robinho e tal. Então, o Márcio justificou a substituição do Nicolas aí. No decorrer da partida, o Nicolas deu lugar ao Juan Ribeiro no segundo tempo. Tanto que o Juan Ribeiro foi o cara que deu o passe para o gol do Jean Dias. O Juan Ribeiro entrou bem aí no jogo. Então, foi isso. Grande vitória, tá? Torcedor do Papão aí. Parabéns. Vamos colocar essa energia positiva aí até a reta final aí da Série B. E vai dar certo. Vai, Sandu, vai se mantendo. Nós vamos ter clássico na Série B ano que vem. Vamos explodir aí essa Série B aí de muita informação. Vamos fazer aí o Paraense juntos. Fazer a Copa do Brasil juntos. Vamos fazer aí cada detalhe de informação dessa Série B juntos. Beleza? Combinado? Tamo junto. Valeu demais, torcedor do Papão. Parabéns pela vitória. Vamos que vamos. E até o próximo vídeo.